Olá pessoal, tudo bem com vocês? Giane Amorim, eu sou aqui do canal Sobrevivendo na Bélgica. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixe o seu comentário, tá bom? Pense também na possibilidade de se tornarem membro deste canal, para que você venha me ajudar a manter esse canal no ar. Se você quiser deixar o seu comentário e também me seguir lá nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui, linkadas na descrição do vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Alemanha ter fechado as portas para todos os imigrantes que não têm documentos aqui na Europa. Se você ainda não está sabendo dessa notícia, fique sabendo em primeira mão. Nós sabemos que toda a Europa está fechando o cerco contra a mão de obra estrangeira de forma ilegal. Mas nós sabemos também que é necessário que essas pessoas estejam cá, porque senão a economia não funciona. Eu só não entendo por que o governo, por que a ONU, por que todo o parlamento europeu não pensa nas consequências de deportar toda essa mão de obra que está aqui já, que deixa esse país funcionando, principalmente a Bélgica, que é um país que é sustentado, digamos assim, pela mão de obra estrangeira, seja ela documentada ou não. Mas nós sabemos que a grande maioria, a grande parte, a grande parcela dessa estatística aí está para a mão de obra ilegal estrangeira neste país. E não é só de brasileiros, mas de peruanos, de paraguaios, outras grandes comunidades que também vivem aqui na Europa e que se sujeitam a uma vida miserável sem estar regularizada no país. Então, para que tantas normas de segurança, de controle de imigração, se a Europa também não trata, não trabalha com a hipótese de regularizar todo esse povo que já está cá, que é um povo que já está residindo, é um povo que já está trabalhando no país, que os seus serviços já estão sendo prestados e utilizados para manter essa sociedade, essa economia de pé, eles preferem trabalhar com normas muito mais, digamos assim, superficiais, que não vai resolver o problema dos brasileiros ilegais que vivem aqui na Europa ou de qualquer outra nacionalidade que vivem aqui de forma irregular. Os países que estão aqui na União Europeia, se fechar suas fronteiras, não vai resolver o problema desse povo, não vai solucionar as dificuldades dessa gente que já está cá trabalhando. Até o momento nós sabemos que é por seis meses, que é de uma forma temporária, que a Alemanha vai afunilar, vai aumentar o controle nas fronteiras para que não haja entrada de pessoas que não sejam e não estejam de forma legal, de forma regular aqui na União Europeia. E não é só para quem está aqui de forma ilegal, também para quem vem como turista. Eu creio que as normas vão ser um pouco mais afuniladas, vai ser um pouco mais apertadas. Mas como esse controle agora da Alemanha, ele é terrestre, com certeza vai prejudicar e muito os imigrantes que moram de forma ilegal nos países que fazem fronteira com a Alemanha e que trabalham lá. Como que essas pessoas agora vão poder entrar e sair da Alemanha sem estar munida de documentos? Ah, gente, você está defendendo as pessoas que estão de forma ilegal. Não é isso, gente. É porque eu também cheguei na Europa sem documento. Cada um teve a sua experiência, mas eu cheguei sem documento. E eu precisei de um país abrir as portas para conseguir me dar um contrato de trabalho para depois eu me legalizar, que foi Portugal. Mas se um país não tem essa visão de regularização da situação dos imigrantes ilegais, como que esse país vai crescer? Como que esse país vai se sustentar? Porque entramos nessa outra vertente, se todos esses imigrantes, se essa mão de obra que trabalha nas grandes construções civis, nas faxinas pesadas, se essa grande parcela são negadas, o seu livre arbítrio, são deportadas as pessoas para os seus países de origem. Como que esses países vão sobreviver sem mão de obstante? Se essas pessoas são impedidas de trabalhar e elas são deportadas, como que a Bélgica não se sustenta, a Bélgica não se mantém sem a mão de obra estrangeira trabalhando nos canteiros das obras, nas casas das madames, naquelas limpezas de final de obra. Você acha que algum nativo, você acha que algum belga, que algum outro, outra pessoa de nacionalidade que já reside aqui há bastante tempo, há mais de 20 anos na Bélgica, vai querer trabalhar nesse subemprego? Claro que não vai, gente. Eu não estou aqui defendendo a imigração ilegal, veja bem. Eu estou defendendo condições de regularização para as pessoas que já cá estão. Então, se começar a fechar a fronteira e afunilar e dificultar para quem está vindo, ok, isso aí é diferente. Gente, agora quem já está cá merece ser regularizado. Mas então, o que é que muda a Alemanha fechando as fronteiras terrestres? Gente, vai mudar muita coisa. Por quê? É como eu falei. Se a pessoa quer passear, quer fazer uma excursão, quer fazer um passeio, ir no de carro, ou quer mesmo ir trabalhar na Alemanha, porque tem muitas pessoas que têm essa possibilidade, né? Principalmente pessoas da construção civil, pega uma casa na Alemanha, vai lá fazer, vai lá construir por outra empresa, mesmo que ele não seja o patrão, que ele seja um empregado, que ele vai lá desenvolver essa tarefa, desempenhar essa função de reformar uma casa, seja lá que obra que for, ele com certeza não vai entrar. Principalmente as pessoas que são recém-chegadas aqui, ou as pessoas que já moram aqui há mais tempo, que já tem filho na escola, que já tem uma vida aqui, essas pessoas serão com certeza deportadas. Então, o processo de fechamento de fronteira, não só da Alemanha, mas também de outros países aqui da União Europeia, não vai facilitar a vida de ninguém. Então é isso, pessoal, o que está acontecendo aqui na Europa. A Europa, a Alemanha vai fechar as fronteiras terrestres apenas por seis meses, mas a gente não sabe se essa medida vai aumentar, se ela vai mudar, se ela vai ficar permanente, não sabemos ainda, mas o que nós sabemos é que para quem está aqui de forma ilegal, a situação só vai piorar. Então, para você que está planejando vir para cá, saiba que as coisas aqui não estão tão fáceis, tá bem? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês têm a mesma opinião que eu, se vocês pensam como eu, ou se vocês acham que não, que deve fechar mesmo, que deve dificultar mesmo. Lembrando que eu estou falando para as pessoas que já estão morando aqui na União Europeia, para que sejam revistas os seus casos, para saber se tem possibilidade de legalização. Agora, para quem está chegando, aí a coisa já é diferente. Se você não é inscrito do canal, se inscreve e deixe aqui embaixo o seu comentário que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Um beijo, até a próxima!